Eu agora vou cantar um reggae com sotaque da ilha de São Luís Porque quando o Jimmy Cliff esteve no Maranhão, ele cantou pra mais de 100 mil regueiros E daí que Gerud, meu conterrâneo, fez esse reggae aqui Aí William George, alô ouvinte Vamos dançar reggae e fazer planos E fazer planos Falar dos problemas do povo americano O rei Bob McLean não disse Mas Jimmy Cliff Mas Jimmy Cliff Balançou na ilha e disse Gegê, a capital existe A capital existe São Luís, aqui é chamarca Oi, 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 a capital brasileira do reggae São Luís, aqui é chamarca Oi, 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 a capital brasileira do reggae É que o seu olhar É que o seu sorriso Chão com seu suor Mente corpo livre É que o seu amor E o que for preciso É que o seu olhar É que o seu sorriso Chão com seu suor Mente corpo livre É que o seu amor E o que for preciso É que o seu olhar É que o seu sorriso É que o seu suor Pente corpo livre É que o seu amor E o que for preciso É que o seu olhar É que o seu sorriso É que o seu suor Pente corpo livre É que o seu amor E o que for preciso Pão, Margarete Lá, 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 lá Raggy, 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 raggy Sua Majestade Fico muito feliz com essa participação da Alcione no meu show Alcione foi, no começo da minha carreira Uma das artistas já reconhecidamente brasileiras, assim, a nível nacional Que falou de mim, ela tava fazendo um show no Teatro Castro Alves E eu estava fazendo um show aqui, eu fui visitá-la e ela Falou de mim no show dela, falou pros jornais de Salvador naquela época E eu tava começando, então tenho um agradecimento a ela Fico muito contente com essa participação dela aqui no show no Festival de Verão